Vamos ao recado do telespectador. Rapaz, boa tarde, Nico, boa tarde, Rogério. Essa semana só tem lasanha no almoço, mas não tem problema não. O melhor mesmo é assistir o melhor programa da TV, é o PG. Meu abraço pra todos vocês aí do Balanço Geral, vocês são nota mil. É, uma lasanha tem seu lugar, hein, fi. Brinca não, hein. Uai, até comida japonesa? Essa primeira comida japonesa que aparece aqui, não é não, Jarão? Eu não lembro disso aqui, não. Primeira comida japonesa que apareceu aqui pra nós, oi. Hã? Esse aqui é fritinho. Esse aqui é pra quem não tem muitas manhas de comer com o negócio cru, né? Boa tarde, Nico. Aqui é a Lídia do Santa Rita. Bora almoçar? Uai, Lídia, você tá também, hein, numa pegada. Momento relax. Comendo e assistindo o PG Topzera, vocês são show. É, você comendo comida japonesa na hora do almoço, eu não posso participar, não. Mas o próximo dia que você for comer essa comida é à noite, você me avisa que eu tô chegando. Top de linha, show de bola. Mas essa vasilhinha aqui dá pra mim, não. Volta lá, Jarão. Comida japonesa, o problema é que eu acho que as pessoas querem ser muito educadas. Come dois negocinhos desse, um desse aqui e um desse, tá bom. Aí eu prefiro um hambúrguer, que é grandão. Hã? Isso aqui tem que ser dois negócios desse pra mim, hein. É logo um barcão. Alô, Zé Hilton. Você que pagava comida japonesa pra mim. Boa tarde, Nico. Ontem foi o aniversário da minha madraça, que completou 9.5 anos de idade. Olha só. E tá saudável, hein. Graças a Deus, né. Venceu a pandemia aí, ó. Parabéns e muitas felicidades a essa grande mulher. O Wilson Assina aí, ó. Um beijo no coração dela. Dona Luzia, né. Tá escrito lá, ó. E eu não fui chamado pra essa festa, hein, Dona Luzia. Boa tarde, Nico. Manda um alô pra cidade de Nanuque. E pro meu filho, Kerley. É se chuvisco nessa imagem aí. Você dá uma ajeitada nessa antena aí. Alô, Clefferson. Um beijo pro Kerley, seu filho. Um beijo pra você, Neide Alcântara. Eu tô devendo a visita a Nanuque. Falei com o Josué, meu amigo. Melhor vendedor de carro do mundo. Falei com ele. Vou em breve lá. Mas não é pra comprar carro, não é pra visitar ele. Oi, boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu filho, Miguel Felipe. Felipe, né. Miguel Felipe. Lindão ele, hein. Que completou sete anos no domingo. Olha lá, ele tava no altar, né. Tava em algum casamento aí. Assista o seu programa todos os dias. Seu programa é nota mil. Um abraço pros meus pais, que moram em Serraria. E meus irmãos, Ivanilza Dias assinou. Que menino bonito, hein. Estiloso. Tem mais, Jarão? Nico. Oi. É o Ricardo. Olha lá. Aquele abraço aí, coente. Colocou entre parênteses, Nico. Meu apelido de infância lá. Manda um alô aí pros meus familiares. Lá do Carapina. Tudo vizinho, ó. Assis demais, beleza? Lá na... Ele... A família dele tá na esquina da Ipiranga com o Itaiumi. Ipiranga é a rua onde eu moro. Itaiumi é a rua da igreja que eu fui criado aí, ó. Programa de responsa. Milzão, aqui é a Carapina, filho. Deus abençoe. É tudo de mão. Tamo junto. Valeu, Ricardo. Bom te ver, garoto. Aqui pelo mesmo telão, né. Tem um tempo pouco que eu não vejo ele pela rua fora aí. Tamo junto. Próxima família querida. Boa tarde, Nico. Ontem foi aniversário do meu filho Altair. Mande os parabéns pra ele. Que Deus o abençoe e dê a ele muitos anos de vida. Feliz aniversário de sua mãe, Alverildes. Nico, somos daqui do Vila Mariana. Onde eu já comi pé de galinha demais. Eu tô esperando. Vocês fizeram o mocotó. O mocotó não dá pra mim, não. E o Tim avisou faltando 10 minutos. Alô, Tim Reis. 10 minutos o Tim falou. Onde você tá? Vamos ali comer o mocotó. O mocotó não desce, não. Não, não. Tia, obrigado. Agora o pé de galinha. Vamos fazer de novo que eu tô chegando. Assistimos o programa todos os dias. Que Deus abençoe vocês. Dona Alverildes. Beijo pra ela. Alô, Altair. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Genadir. Seu programa é muito bacana. Aí sim, Genadir. Deus te abençoe nesse lindo trabalho que você faz. Abraço. Obrigado, Genadir e Fernando. Obrigado pela deferência ao nosso trabalho aí, meu irmão. E vamos que vamos. Que não para, não. Boa tarde, Nico. Eu sou amável. Eu queria ter esse nome. Amável. Hein, Jairão? Já pensou você falando meu ponto assim? Oi, amável. Eu gostaria de chamar amável. Ô, mãe. Aí, mãe. Você quer nome lá? Eu sou o Amável. Eu moro na Baixa do Quiabo, Santa Rita. Manda um abraço pra mim. Seu programa é nota mil. Eu gostaria de chamar Nicomédias Amável. Hã? Tá achando o quê? Ia ser top, hein? Próxima. Como é que é, Jairão? Amável. Daqui a pouquinho tem mais. Chamou de amável. Eu queria achar esse nome, amável. O outro sobrenome da moça também lá. Eu gosto. Tem um sobrenome bonito que aparece aqui de vez em quando.